Pizzaju, véio! Pizzaju, véio! Pizzaju, véio! Pizzaju! Me e eu! Vão ter essa vez da Chiffler Fest! Tá verdade é Drew Chiffler. Mas tudo bem? Veja que essa festa do Record Jesus Santos, porque ela esquenta a cena, ela diverte o pessoal. É uma festa que representa o underground. Então, o lugar onde as bandas fazem seus sons, a galera bebe e estreita. Os Curieiros já fizeram uma parte bem importante da cena de Santa Cruz do Sul. Até hoje, eles sempre organizam um festival por ano, pelo menos a Stenorfest. Sempre conta com bandas locais, então é importante. Tomara que eles continuem fazendo os festivais deles e que a gente possa participar também. Eu sou o Matheus e eu sou do Stiflers há 6 anos, 5 anos, 5 anos. Um momento bem marcante. Eu não lembro porque eu devia estar muito bêbado. E esse, pra mim, é o que eu faço com esses caras aqui. Vem pra ficar bêbado, ficar louco, ficar feliz. E dar um escape desse mundo maluco aí que a gente tá vivendo. Pá, eu passei no Stiflers faz 7 anos, eu acho. Eu comecei a sair por aí em 13, 14 anos. Aí eu parei por 5 anos depois de não ter saído por aí de novo. E agora, presentei meu namorado pra eles. Eu tenho saído por aí. A gente tá saindo desde 2 meses. 6 meses, mais ou menos. 6 meses. Florei. Eu acho que funciona, sério. Eu tô conversando aqui no Rio de Janeiro. Júnior, primeira vez com os Stiflers. O que você tá achando? Nossa, demais. Demais mesmo. Super participativa. Convida você pro palco. Te anima. Uma coisa tipo... Uh! Muito laura! Mais 10 anos de vida e quem sabe muito mais. E muito sucesso! Pais! Pais! Se me frente pode ser você. 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 É só você apostar. Vai lá aí, gente. Uh! Uh! E aí, galera. Pelo Thiago, cara. Tô com os Stiflers desde uns 10 anos atrás. Cara, quando o grupo cresceu. Cara, eu nem sei como é que foi isso. Porque foi no meio do nada. Tem polícia. Teve rock and roll. Teve bebida estragada por causa dos policiais. De repente era um bando de cara. Bando de piá. Metido no vitrolão por causa do top. Por causa do top. A gente tava já unido em um grupo, cara. O que eu posso dizer é que o grupo de Stiflers é mais um grupo que surgiu do rock and roll. Que segue uma trajetória muito massa. Muito bonita, cara. De amizade. De união. De rock and roll por cima de tudo, cara. Tem que agradecer muito ao top, cara. Se ele não tem que se ver, meu. Olha os caras de cinema. Tem um precursor disso tudo. Tem que agradecer, meu. Ao vitrolão. A todos os ambientes de rock que existiram, cara. Foi muito massa. Porque, assim. Santa Cruz é um ambiente propício a ter no Caracol de Cota. Mas, quase que qualquer obstáculo que exista, cara. A gente sobrevive. A gente faz crescer esse ambiente. A gente faz cada vez mais chamar mais a galera pra esse lado, tá? Então, vivo o rock and roll. Vivo os Stiflers 10 anos. Pbound a Rio e Fábio. Tiv. Meu nome é Fábio. Eu estou há 24 anos e nove meses. Pois tenho os escutores de rock. Construção da mente Mais alto, Fábio Construção da mente Você sabia que para construir uma mente não era necessário apenas cimento, tijolo, mar Mas sim muitas camadas de alegria, proteína e sacanagem Você sabia que para construir uma mente não era necessário apenas cimento, tijolo, mar Música Música